Olá, daqui fala Joe MDS, a gente tá de volta no canal Games Social com a já histórica série de vídeos do Mando Carreira com o Real Madrid. A gente tá na segunda temporada e esse é o segundo vídeo. Inovação, em comparação com todos os vídeos que a gente já postou até agora, é que a gente chegou no que se chama, aqui você vê ali em cima da tela, no centro, Champions Cup, que seria a Champions League. O FIFA não pode usar esse nome de Champions League por causa dos direitos autorais dessa Copa, da Champions League, pertence ao EFA e a UEFA não cede ao FIFA, enfim, é uma questão de direitos autorais. Mas a gente tá no que seria equivalente à Champions League, ou seja, a Libertadores da América do continente europeu. Uma liga que envolve os melhores times do continente europeu. Com relação ao último vídeo, a gente tem algumas mudanças, o nosso trio de snipers, o nosso trio de centroavante está mudado. A gente não tá jogando com o Lewandowski, que a gente jogou no jogo passado, o Lewandowski foi expulso. O que a gente fez? A gente centralizou o Cristiano Ronaldo como centroavante. E o Marco Reus foi como meia central, na posição que era o Cristiano Ronaldo ocupava. Tirando isso, o time tá bastante equivalente ao que a gente já tinha na partida com o Sporting Guijón. Eu não pretendo trazer todos os vídeos de todos os jogos da temporada, como eu fiz na primeira. Eu vou trazer todos os jogos da Champions League, até eu ser eliminado ou vencer essa Copa. E jogos importantes da Liga BBVA e da Copa da Espanha. Sempre com o Real Madrid, porque eu me demiti como treinador da seleção brasileira. CL, que é um time, enfim, que acredito que não vai trazer muito problema. Ainda mais porque o meu time, o Real Madrid, que eu montei aqui no modo carreira, tá super ofensivo. Tá um time realmente que, em comparação com a primeira temporada, dá muito gosto de jogar. Olha, defesaça. É um time que é mais fácil de jogar. Eu tinha medo em tirar os laterais, enfim, puta na trave. Pra vocês verem, o jogo tá em nove minutos, eu já meti bola na trave e tal, tá o caos aqui. O que eu fiz, eu achei genial e eu tinha muitas dúvidas se isso ia funcionar. Eita, quase levei gol. Eu já ia morder a língua aqui, eu ia dizer que eu tinha, que eu fiquei bem na defesa, bem no meio de campo e eu aumentei meu poderinho no ataque. Eu já quase levei o gol. Acontece, tendo um a menos na zaga, embora tenha três zagueiros, eu tenho um a menos. Mas, porque olha o que o Cristiano Ronaldo fez. Olha, ela gol, 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 gol. Nossa. O cara entregou. Ai, 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 quase. Gol. Putz. Cara, que... Esse meu time, ele é meio apelão, eu já percebi isso. E a gente tá no primeiro jogo. Esse é o jogo de estreia, fase de grupos ainda. Nosso grupo tem o Olimpídeo de Marseille, Borussia Dortmund e outro time que eu não me recordo. O time do Olimpídeo de Marseille é um time da França. Espero que seja um time que não dê muita dificuldade. Até agora eles chegaram algumas vezes, mas nada, eu senti muito consistente. Eu também já meti bola na trave, agora eu acho que até parou um pouco o volume de jogados aqui do Real. Olha lá. Gol. Putz. Quase, quase. 42 minutos do primeiro. Fim do primeiro tempo, 0x0, bom jogo. Estreia na Champions League, vamos ver os placares aí. O Arsenal tá perdendo. Young Boys, tá perdendo pro Zenit. Borussia Dortmund. Aí, ó. O outro time do nosso grupo é o Basel. O Borussia Dortmund tá ganhando de 1x0. Então, nesse momento... Nossa, o Bayern já tá goleando. O Atlético de Madrid tá perdendo e a Roma tá ganhando o Manchester City. O Benfica tá ganhando aquele time ali que eu não sei lá. Nem sei dizer o nome. Mas, nesse momento, o Borussia Dortmund é o primeiro lugar no grupo. Nós, o Real Madrid e o Marcel estamos empatados com um ponto. E o Basel tá em último lugar. Vamos lá pro segundo tempo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesse momento, 1x0 pro Dortmund. Se a gente ganhar de 2, por exemplo, a gente assume a primeira posição. Mas, nesse momento, a gente tá em segundo. E vem mudança no time. O Olympique de Marseille fez mudança. Entrou o Alessandrini. Bola em jogo para os 45. Vamos ver o que a gente pode fazer. Cara, de certa forma, a gente chegou. Tá faltando a bola entrar. Porque meteu a bola no poste. O goleiro salvou. Faz uns milagres. Mendy. Olha lá. Tem um cara livre no meio. Mas o Sérgio Ramos tá lá. É nossa. Pô, não, não, não. Nossa. O Courtois fez um milagre. Eu achei que o cara tava até impedido depois. Mas o Sérgio Ramos, em geral, foi o cara que cagou ali. Porque ele saiu da jogada. E agora? O cara pegou o Sérgio Ramos. Meu Deus. O Courtois é bom goleiro, cara. Deu pra perceber. Eu já sabia que ele era melhor que o Navas. Mas deu pra perceber que ele é bem melhor que o Navas. E eu já teria levado um gol nesses dois lances. Não que eu levaria dois. Mas nessas duas defesas do Courtois, com certeza o Navas não teria pego. Não que... Não uma dos dois, não. Mas com certeza um gol sairia ali. Puts. Olha lá. Quase que o Royce pegou. Não tá fácil, cara. A gente tem... Olha lá. Olha que o Neymar aprontou. Gol. Putz, cara. Que defesa. Ah, estamos bem. Estamos bem. Estamos chegando. Gol. Nossa. É agora. Gol. Que defesa. Que golaço. Pô, que golaço. O Neymar fez um golaço, cara. Pô, golaço. Golaço. Meio gol, diria eu, que foi pro Royce. Essa é a jogada do Royce. O Royce entrou na diagonal. Meteu o chute. Só que o Neymar pegou sem ângulo. O goleiro ali, ele não tinha o que fazer. Ele espalmou pra dentro, o goleiro. Realmente. O goleiro espalmou pra dentro. Mas o chute do Neymar foi muito sem ângulo, cara. Me impressionei. Até achei que ele não faria. Boa. Agora a gente já tem a liderança do placar. Não tem nada definido. Mas é bom, enfim, fazer mais. Porque isso não garante a vitória. Olha lá. Agora mais um. Defesa. Ah. Nossa. Meu Deus. Putz. Caramba, velho. Eu achei que essa bola já tinha saído pra escanteia. Alguma coisa, hein. Quando o Suárez pegou a bola ali na linha. Nossa. Esse cara aí. O Alessandrini entrou no segundo tempo. Já fez um. Primeiro lance que eu vi dele. O cara. Olha lá. O Olimpíada de Marseille levou o gol. Virou o Barcelona, cara. Tá. Tá esbanjando categoria. Olha lá. Putz. Courtois. Courtois. Já são duas defesas. Eu diria essa é uma de alguns minutos atrás que o cara. Dois milagres. Tentei um drible ali pelo meio. O cara conseguiu matar a jogada. Olha lá. E agora é perigo. Ah, não creio, velho. Porra. Não acredito. Puta que pariu. Pô, agora já era, velho. Gol nos acréscimos. Eu achei que até a gente tinha mais chance de marcar mais um. Que merda, cara. Não deu. Começamos com empate. Isso é péssimo. Vamos ver quanto que o Borussia Dortmund ganhou. Ganhou de 1 a 0. Se a gente tivesse ganhado de 1 a 0, enfim, vocês já sabem, a gente estaria empatado em primeiro. A gente tá em segundo lugar. Enfim, a gente vai pegar o Dortmund. Quando a gente pegar o Dortmund. Quando a gente pegar o Borussia Dortmund. A gente consegue dar uma assumida na liderança. Vamos botar aqui o elenco original. Vamos botar o Lewandowski. Aqui. Então ficamos por isso, cara. Não foi o placar desejado. Ainda mais o gol no último minuto. O Olimpíada de Barcelona fez por merecer. O time tava chegando, não consegui conter, enfim. Agora vamos esperar pela próxima partida. A gente vai voltar em breve com mais algum jogo importante. Não vai ser o jogo contra o Zaragoza. Creio eu que o próximo jogo que a gente vai trazer aqui pro canal Games Oficial vai ser contra o Basel. Pela Liga dos Campeões. Que vai ser a próxima partida ainda na fase de grupos. Então muito obrigado a todos que nos assistiram. A gente agora dá uma pausa e volta. Pula-se as partidas da Liga BBVA e volta de novo com a Champions League aqui no canal Games Oficial pra enfrentar o Basel no próximo vídeo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem bem e até a próxima. Até a próxima.